E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World fazendo atualizações de vídeos. Estamos aqui no DCS AV-8B Sea Harer. Vamos atualizar o armamento do míssil anti-radar. Tem esse SA-13 Estrelas, é o 10M-3, se não falha a memória. Vamos lançar um armamento nele, de um míssil anti-SAN, do Sea Harer, que é o AGM-122. Para ver qual é a situação. Nos vídeos anteriores, quando eu lançava um míssil no anti-SAN desse, ele destruía o veículo, né? Que eu acho que é um pouco inconsistente. Parece que agora ele está só danificando, né? Vamos fazer um teste rápido aqui, de atualização e ver como é que ele está. Vamos carregar aqui. Beleza, já estamos aqui dentro da aeronave. Só configurar algumas coisas rapidinho aqui. Vamos ver como é que está. Beleza, beleza. Beleza, aqui, ok. Só mudar esse mapa aqui. Beleza. Só um aviso, parece que os mísseis agora estão mais letais. Apesar dele só parecer que... Você não consegue destruir o carrinho. É até difícil acreditar que um míssil desse destrua uma máquina dessa. Fisicamente, né? Agora ele só danifica. E o resto você tem que fazer na unha. Bora lá. Vamos deixar ele mostrar os dentes ali e depois a gente vira. Ou tentar virar, né? Deixa eu ver. Está tudo ok. Bora lá. Fazendo atualizações do armamento do AV-8B-C-Réu. Aqui o AGM-122, missa anti-SAN. Essa coisinha aqui que vai resolver o nosso caso ali. Desde que a gente escape do primeiro tiro, né? Vamos presumir que a gente não sabe que ele esteja ali. Assim que ele apontar aqui no sensor, a gente cai fora. Ou tentar cair fora, né? Vamos ver. Estamos a dois mil pés. Vai ser moleza para ele. Mais baixo possível. Mais baixo possível. É, escapamos, filho. Onde ele está? Olha lá. Sacana, filho. Não tem problema não. A gente sabe que ele está ali agora. Escapou porque a gente sabe. Que sabe que não era para saber, né? Se era em uma situação real, pegava o piloto desatento, filho. Certo. Vamos ver se a gente consegue atirar nele agora. Vamos voltar pela mesma rota. Parece que eu gastei todos os meus flechas. Parece que adiantou alguma coisa, né? Bora lá. Vamos caçar agora. 3SA3. Bora lá. Onde está você? Um de nós dois vai ter de sair de cena agora. Vamos lá. Vai ser tiro na cara quando diz o outro. Acho que ele está um pouquinho mais para a esquerda, se eu não me engano. Onde está você? Trava. Trava. Onde está você? Trava. Agora não quer mostrar os dentes, não, né? Onde está você? Para a esquerda. Droga. Nossa senhora, filho. Você viu? Pegou? Pegou, pegou, pegou? Pegou? Olha, está quietinho. Sei não. Você que eu... Você que eu escapei. Fiz um balé. Leia que Jesus do céu. Peraí, 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 muita calma nessa hora, muita calma. Você viu o balé, velho? Acabou o tempo de aprender a dançar balé de uma hora para a outra, ali está tudo ok, tudo ok. Ah, Jesus. Sabemos que na vida real nem assim não, né, pessoal? É pior, viu? Na vida real nem assim não, é pior. Vamos ganhar a velocidade aqui. Vamos ver se ele ainda está ativo. Ele está um pouquinho para a esquerda. Esquecendo. Que é dele? Não, vai ver não. Que é dele? Lembra que eu não falei Que ele não destrói o veículo Mas agora só Ele não destrói o veículo Mas danifica ele Deixa eu ver no F7 aqui Ainda tá lá Tá certo Vamos trocar de armamento aqui O que nós temos aqui O que nós temos aqui Agora não tô com pressa não Tá desabilitado Aham Botei um canhão Beleza hein Beleza Só o canhão Vamos voltar lá Vamos ver se consegue enxergar ele no chão Isso aqui é uma atualização do misto anti-san Que já passei pro canhão pessoal A coisa aqui é assim mesmo Você viu tinha que fazer um balé feio lá Pra escapar do misto É filho Aquilo ali não teve nada de técnica Teve mas foi sorte Só dar um Uma aproximação de tela Ver se eu consigo enxergar ele no solo Vamos terminar isso aqui Ele tá por aqui Só que ele tá com uma metralhadora Deixa eu ver se dá pra enxergar ele aqui Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Eu lembro que ele tava um pouquinho pra esquerda Cadê esse filho da mãe Não Não é o C Não é o C Não é você Cadê ele Ah já vê Já vê Olha ele aqui Vem aqui ó No final desse Dessa linha de terra aqui Vamos pegar ele do lado Telaça A metralhadora dele Ainda tem munição E vamos subir um pouco Não é né Bob O que que foi Amigão Ok Ok Bora lá Estica Pescoço Beleza No final da terra ali Vamos ganhar altitude aqui Senão não vai dar certo Dá pra ver Não dá Dá pra ver Cadê ele Cadê ele Já vi de novo Vamos voltar lá Isso aqui não vai dar não Nossa senhora O vídeo vai ficar longo Mas não tem problema não O que importa É que escapamos Do Do Sam E vai ver outro vídeo Pessoal Só eliminar aquele cara Do chão ali Porque Ele tá numa posição Do terreno Difícil de ver Em outras palavras Tá camuflado Já vi Já vi Já vi Já vi Nossa senhora Descer essa é foda Olha lá Na mira Uma passagem só Agora sim Tem fumaça Mais uma passagem só Para não perder o tempo Vamos gastar munição Como eu gosto de falar Vamos gastar o dinheiro Do contribuinte E a gente pausa mais leve Se a gente tivesse Voltar para o porta-aviões Cadê você Olha lá Fumacinha no chão Onde tem fumaça Tem defunto Ah explodiu Precisa mais não Deu para vir a explosão lá Eu acho Deixa eu ver o F7 Ih morreu Morreu Isso aí já era Pronto Um dos vídeos Sobre Sam Executado Ele é O armamento Não destrói Mas danifica Aí depois Você tem que fazer O resto Beleza É Vídeo executado O próximo vídeo Será outro Armamento Antes Ainda vou ver Qual que é Por isso Acompanhe os vídeos Estou atualizando Os vídeos Do AV 8B Esse rearmamento Como vocês veem Antigamente O míssel Destruiu o veículo Agora é só Danifica Então você tem que Carregar armamento Para executar Os dois serviços Valeu Fui Esquece De dar joinha Não pessoal